É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim E eu sempre fui só de você Que você sempre foi só de mim E eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Eu sempre fui 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 só de mim